Eu estava brincando aqui no bloco anterior, porque a Sandra, sem querer, ela é autora de um dos memes mais conhecidos do jornalismo brasileiro. Você deve saber do que eu estou falando, o tal do Kidz Elegante. Eu tenho esse meme. Você tem, né? Eu tenho. Quem nunca recebeu essa brincadeira aí no grupo de mensagem no telefone? Sandra Nembela. Vamos falar sobre... Olha... Você esperava essa repercussão porque foi algo que saiu assim, né? Sem querer. Jamais, jamais, assim... Qual foi o contexto, né? Vamos explicar. Vamos lá, o contexto... O contexto acompanhou. Momento seríssimo, né? Óbvio, estávamos no jornal trabalhando. A Monalisa Perrone foi entrar ao vivo numa cobertura e um cara lá entrou por trás e a empurrou. Nossa. E ela, ao vivo, ela voou. As pessoas se esquecem desse momento, né? Elas só ficaram com o Kidz Elegante. E ela voou ao vivo, né? No ar, a repórter desapareceu no vídeo. Saiu de quadro, né? Como a gente diz. E eu estava olhando para o telão e ficou aquela situação, o que eu faço agora? E pouca gente sabe, mas assim, na hora que eu vi essa atitude do sujeito, eu fiquei raivosa, né? Eu falei, gente, não se faz isso com nenhum profissional. Isso é um absurdo. E aí veio à minha cabeça um monte de coisa. Só que você foi fina, elegante e sincera. Porque eu não podia ser deselegante com o público. Você foi maravilhosa. Então, no momento, veio... Que deselegante! Foi a única coisa, porque eu não queria ser deselegante com o público. Então, saiu assim. E depois eu fui ver a repercussão disso. E foi imediata. Meme é assim, né? Viraliza. Na hora, e continua. E eu brinco, eu falo, eu meme mesma. Mas alguém te falou que tinha viralizado ou você que descobriu isso? A hora que eu saí do ar, a turma da internet, que eu não sou muito ligada nessas coisas, a gente estava conversando sobre isso, né? Nas redes sociais. E naquele tempo, já faz quanto tempo? Sei lá, não me lembro mais quando foi isso. Mas faz muito tempo. Há cinco, seis anos. Mais? Eu acho que mais. Eu acho que mais. Não, por aí. Não sei. Seis anos. Produção, alguém levanta aí quando foi isso que eu não lembro. É, a Vivi vai descobrir aqui pra gente. Só colocar aí que acha fácil. Sandra, que deselegante. A data exata. Mas o fato é que eu saí do ar e a turma da internet, Sandra, você já é trending topics. Eu falei, o que é isso? Eu sou o quê? Foi em 2011. Olha, viu? Dez, onze anos. Decionante, passa muito rápido. Eu falei que era mais. Onze anos. É muito bom. Não tinha excelência ideia. Passa assim, é. Mas você foi muito elegante. Vamos seguir. Sigamos. Vamos falar do Globo Repórter? Globo Repórter. Olha, tá todo mundo com uma grande expectativa. O programa que vocês conhecem tem uma estrada longa, é quase um cinquentão, né, gente? Ano que vem a gente completa 50 anos. No dia 3 de abril que faz, né? Tem 49 anos. E a Sandra é uma super parceira de trabalho. Tchau. 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 Obrigado.